Última patrulha a caminho Copiei Chegaram todos Afirmativo, estão todos lá Vejo você lá em cima Logan, pega a câmera, vamos Bomas armadas e todos em casa Vamos nos apresentar Contudo, machos Está limpo, vamos indo Solte seus tanques de oxigênio e subam Está limpo, vamos indo Solte seus tanques de oxigênio e subam Colocando Precisamos de ir na barra da bomba, a gente quer voltar A gente tem que ir na barra da bomba, a gente quer voltar Tem fogo apelido E tem que ir na barra da bomba, a gente quer voltar Volta Ei, eu estou sendo atacado aqui Entendido, não eu Sim, município Voltado Entendido Atividade à frente, doze horas Frente, adiante Avanço, eles estão recuando Calvistado Colocando Avanço Ele vai Avanço 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 Cheio Está trazendo reforço Avanço 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 O 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 Para cima! Temos que chegar com as passarelas! Acabe com eles! Continuem andando! Já deram o alarme! Estou mobilizando! Estamos prontos para ir! Vem pra cá! Estamos prontos para ir! Vem pra cá! Lançem a porta! Kegan, Kegan! Vocês cuidam da extração! Ok! Avançando! Os Walker vêm comigo! Primeiro, desabilite os reguladores de pressão! Segundo, sobrecarregue a supressão de fogo e mande isso pelos ares! Prepare-se! Armas liberadas no alto! Mais um, Kim! Vem pra cá! Tão aqui, sim! Vamos! Falar! Lançam fiscal! Dos, um! Fala! Falar! 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 Estamos prontos para ir. Vem para cá. Todo mundo bem? Lança e acorda. Kigan, Kik, vocês cuidam da extração. Combiêi, avançando. Os Walker vêm comigo. Primeiro, desabilite os reguladores de pressão. Segundo, sobrecarregue a supressão de fogo e mande isso pelos ares. Prepare-se, armas liberadas do alto. Do lugar para ir. Cali. Cali. Combiêis. E aí Entendido estou vendo ele E tem cobertura Algo, saindo da cobertura Eles estão em terreno alto Façam a sala de fazerem aquele metrão Façam as falas para rasgar aquele metrão Algo, Algo, estão no outro E aí E aí Caramba, 20 metros Estão recuando, vamos avançando Vindo para o Convês 2. Avinho. Copiei. Armando explosivos. Explosão. Estamos dentro. Indo para o leste. Confirmado. Reguladores de pressão adiante. Vamos nessa. Andando. Verifiquem os cantos. Vamos indo. Alguém deve ter ouvido. Senhor, o comandante quer ir com vocês. Temos que abrir aquela porta, Logan. Acordo. Eu tenho na mira. Abaixem-se. Porta derrubada. Granada de luz. Está limpo. Foi por pouco, cara. Reguladores de pressão por aqui. Cuidado para onde atira. Precisamos do capa-taz vivo. O que você está fazendo? Não é isso? Desliga, garoto. Não, 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 não faça isso. Vai explodir tudo. Para. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Liga. Sinalizadores acesos. Fique longe da torre. A coisa vai ficar feia por lá. Entendido. Está limpo por aqui. Certo. Vamos para cima. Fica free. Não atire até eu dar a ordem. Espere. Abaixe-se. Aparece a direita atirada. A CIDADE NO BRASIL É o plástico, vamos lá! Vamos lá em cima! Vamos lá! Segura! Aparece o relativo! Cúbre-me! Ele é necessário o melego! Nos atalha por trás! Ele tem o melego atrás! Abre o mesmo tempo do trânsito! A CIDADE NO BRASIL Líder, conseguimos um helicóptero para extração. Dando partida. Confirmado. Estamos a dois minutos da sala de comando. Vindo pelo lado norte. Estaremos esperando. Fiquem abaixados. O centro de comando é por aqui. Fiquem abaixados. Marek, estamos posicionados. Prepare-se para alvos. Entendido. Fique de olho na gente. O centro de comando é por aqui. Andando. Fique de olho na gente. Hei os queも. Fique de olho na gente. Fiquem ao superpréstimos. A CIDADE NO BRASIL 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 COMPIADO! CHIMING NO BRASIL A falta de NIVIL Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos! Vamos lá! Atraímos as frotas para longe. Mas eles deixaram o navio para trás. Um destroyer a Aegis, protegendo o porto e a fábrica. Está cheio de armas de defesa aérea. Mas é vulnerável em um lugar. Nos 18 metros abaixo da linha do mar. Kegan, Logan, vocês carregarão um míssil Proteus que irá perfurar o exaustor térmico do navio. Entendido. Vamos adicionar mais um navio ao cemitério. Descendo.